Eu estava aqui incensando a imagem de Santo Antônio, imagem muito bonita, dourada, Santo Antônio segurando a Sagrada Escritura e o menino Jesus em cima dela, porque não se chega a Jesus, não se toma conhecimento de Jesus, nem se vive aquilo que Jesus ensinou sem o encontro com a Palavra de Deus, por isso que Jesus deixou o recado a toda a sua igreja, aos discípulos, aos apóstolos, ide, anunciai a boa nova a toda criatura, fazei discípulos meus, através da Escritura, da revelação de Deus, da Palavra de Deus, nós podemos nos tornar discípulos e Jesus para formar os seus discípulos, nós vimos no evangelho de hoje, enviando os discípulos dois a dois, ide, sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, sem segurança nenhuma, porque a segurança verdadeira do discípulo, do anunciador é o amor de Deus, a Palavra de Deus, por que que nós temos Santo Antônio pintado assim, com filetes de ouro, vocês acham que ele andava assim, quando ele era missionário? Ele andava como São Francisco, mais ou menos, tem lá a túnica de São Francisco até hoje em Assis, com o que? Com sacos de estopa, sacos de estopa, pobre, humilde, como Jesus, uma túnica com sútil, uma peça única, mas simples, pobre, como um judeu comum, por que que nós o pintamos de ouro assim? Por causa da santidade de Deus que se fez presença na vida dele, a partir da misericórdia de Deus, que atuou nele e se tornou um grande servo da Palavra. Hoje nós falamos muito, ainda hoje, na igreja toda do Brasil, sobretudo e do mundo, anunciar a Palavra, anunciar a Palavra, anunciar a Palavra, evangelizar, mas entra muito pouco dentro de nós isso, eu não preciso de evangelização, eu não preciso mudar nada, eu já tenho as minhas categorias, eu já tenho a minha visão das coisas, eu fui educado assim e pronto, água parada cria bicho, o cristão é aquele que tem uma pedagogia de continuidade, de crescimento, dia após dia, atrás de Jesus, com experiências novas, com abertura de coração, deixando-se converter a Deus, é isto que fizeram os santos. Quando nós nos estacionamos e nos fixamos apenas em alguns momentos, nós não recebemos este vigor, este dinamismo do Espírito Santo de Deus, que conduziu os santos e conduz a igreja através dos tempos. Quem quiser um dia ser revestido como Santo Antônio, hoje tem que ter as categorias do Evangelho, pobreza, simplicidade, verdade, humildade, pequenez, ser o último servidor de todos e assim por diante. Santo Antônio, em uma das suas pregações, ele dizia, muitas línguas se falam, todas as línguas, quais são as línguas? Todas essas categorias de Cristo, o Espírito de Cristo, de mansidão, de humildade, de pequenez, de serviço, de renúncia e assim por diante. Este é o amor de Deus, de ontem, de hoje e de sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.